Fala galera, eu sou o Alan do TecDoido e hoje eu vou mostrar pra vocês a carteira de trabalho digital. Lembra disso aqui? De papel? Joga fora. Brincadeira, brincadeira. Não pode jogar fora, hein? Mas ela agora é digital. Todas as informações estão aqui. Quer aprender? Vem comigo. Um dos documentos mais importantes para o trabalhador brasileiro... Trabalhador brasileiro... Um dos documentos mais importantes para o trabalhador brasileiro é a carteira de trabalho. É nela que estão anotadas todas as experiências profissionais do trabalhador. Desde 2019, surgiu uma revolução para esse tipo de documento, que é a carteira de trabalho digital. Onde todas as informações, além de outros serviços, estão diretamente no celular. Você sabe o que é a carteira de trabalho? Nela estão anotadas todas as principais informações sobre a vida inteira profissional. A sua, inclusive. Nela está anotado o cargo, a data de admissão, o valor do salário. Todas essas informações provam o vínculo empregatício entre você e a empresa. Para ter tudo isso diretamente do seu smartphone, é muito fácil e grátis. Basta você baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Atenção, tem que ser a do CERPRO, que é a do governo brasileiro. Tem cópias, elas não valem como documento. Tem que ser a original. Feito o download e instalado o aplicativo, basta você clicar no ícone de Carteira de... Oh, agora está difícil, hein? Na última vez não foi fácil, né? Acredito, não é massa. Acredito. Feito o download e instalado o aplicativo, basta você clicar em Carteira de Trabalho Digital. Na primeira vez que você abrir o aplicativo, ele vai pedir para que você faça um cadastro. Isso é para provar que você é você. Lá na parte de cadastro, vão pedir informações pessoais, como CPF, nome da mãe, data de nascimento... Para que você prove que você é a pessoa que está dizendo que é. É rápido, é fácil, sem dor de cabeça. Uma coisa muito legal é um ícone de mãozinha que você vai encontrar no canto do aplicativo. Isso significa que ele tem acessibilidade. Ou seja, quem tem deficiência auditiva, tem opção de Libras. Depois de todos os dados preenchidos, você ainda precisa validar o aplicativo com o código... Aí você escolhe se você quer receber por SMS ou por e-mail. Chegando, você insere o número que você recebeu no aplicativo e pronto. Está cadastrado. Feito o cadastro, agora a gente vai realmente acessar as informações dentro do aplicativo. Basta você colocar o CPF e a senha que você acabou de cadastrar. O AVP é repleto de opções. Você pode cadastrar a sua foto, tem acesso aos seus contratos trabalhistas e um monte de serviços. Ah, vale lembrar que ao contrário da CNH digital, carteira de trabalho digital não vale como identificação de documento. Então você precisa andar sempre no seu RG ou a CNH. Até mesmo a CNH digital, como eu já disse. Se você quiser aprender como é que faz para cadastrar a CNH digital, é muito fácil. Basta você clicar aqui no link e a gente te ensina. Aqui no canal já tem o vídeo, com passo a passo. Ó, e não esquece, hein? Dá aquele like, ativa o sininho e dá aquela moral para o canal. Inscreva-se. E também, nos comentários, deixa o que você achou no vídeo. Uma novidade que ainda não está disponível para todas as empresas, mas que no futuro vai ser uma revolução também, é que todos os negócios que já usam o e-social poderão cadastrar e ter essas informações do funcionário diretamente pela internet. Sem precisar do documento físico. É o fim da burocracia. CNH digital, CPF digital... É o fim da burocracia e o começo da simplificação... Oi, eu faço uma borrinha agora. E o começo da simplificação... 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 É o fim da burocracia e o começo da simplificação da sua vida. Esquece o papel, tudo na tela do celular. Só não pode faltar a bateria. Valeu? Simplificação... L